Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja todo mundo ótimo. Quer falar oi? Oi pessoal. Quer falar oi João? Não. Ih, oi. Tá vendo né, que o menino tá estressadinho hoje. Oi pessoal. Então pessoal, tô descendo lá na casa do meu pai, a gente vai fazer uma festinha pra ele lá. Hoje ele tá fazendo 89 anos, né, vai ser uma coisa simples, só um bolinho, uma carninha, tô levando ali um refrigerante, uma carne, né, que a gente vai se reunir os irmãos. Então pessoal, daí eu vou gravar pra vocês lá, se dá eu mostro um pouco da minha família, mas não garanto nada, tá pessoal? Vamos ver o que que dá pra me gravar lá e eu mostro pra vocês, tá bom? E é isso daí. Bora lá comigo? Aí pessoal, esse aqui é meu veinho, ó, 89 anos. Fala oi pessoal, pai. 89 anos. 89. É 89 que eu tô fazendo hoje? É 89, você não sabe que tá fazendo 89? Não, não sei 89. É você que tá fazendo um ano hoje, tá bom? Ele não sabe nem que tá fazendo aniversário, gente, só pra vocês terem uma noção, ó. 89? É. Então, falta um ano. Falta um ano pra 90 anos. Você vai pro meu comigo fazer um palco comigo? É, ele tá mandando com ele pra dar ajuda. Ó pessoal, essa daqui é minha veinha. Fala oi mãe, que você vai pro meu canal, pro YouTube. Aí, gente. Ai, ai, ai. Ó o molecada correndo aqui. Na rua, mas fica na casa dela, entendeu? Nossa. Ela tá brava, olha lá. Eu tô doceando. Eu tô doceando mesmo. Falei que na minha mãe cai dela, eu tô doceando. Ah, o que tem? Eu. Ah, tá porque o legado não tem na casa dela, eu nem pra casa não. Não, tem duas, tem três, duas aqui, ó. Tem isso aqui, gente, é de casa? Ó, nós chegou, dormi. Aí, quando a Maria acordou, eu não ia ser. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aonde que eu morava. Vocês lembram que eu falei pra vocês no vídeo que eu falo, que eu conto da minha gravidez? Então, pessoal, era aqui, ó. Olha a situação. Deixa eu vir pra cá. Olha só, quando eu falei pra vocês que chovia mais dentro do que fora, ó. Não era brincadeira não, amiga, ó. Esse aqui é o meu irmão, ó. Fala oi, Dai. Oi. Será que você já conhece? Ninguém tem dois reais, hein, não? Vai, abenço. Ah, o momento do céu. Falei, cara, tudo em volta. Vai, abenço. Peraí, ela aí. Peraí, ela aí. Ah, ninguém vai esperar o final. Peraí, ela aí. Peraí. Olha lá, a outra, gente, que é o dedo. Não, criança é o que mais tem, ó, em volta do bolo, gente. Olha a minha coisa de pôr um pedaço de ouro. Eu vou comer. Eu tô nem, não. Olha o tanto de netalhada. Olha só. Até bisneto eu já tenho. É bisneto, neto, também a idade. É. Sem como, né? Ah, é a bisnetinha ali, ó. Né, beleza? Só... O olho tá até brilhando. Ela vai por ao bolo, ó. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Senhor Luiz! Viva! Cadê? 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 Cadê, não vai cantar, que ele vai, na, aquele namorado, ele vai gostar. Como que a Ana daquela que vai casar? Com quem será? Com quem será? Com quem será que o Luiz vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender Se a Maria vai deixar Ela vai deixar? Olha lá, você deixa, mãe? Então, pessoal, já é outro dia hoje E essa festinha que a gente fez pro meu pai foi ontem Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da minha família Vocês viram que lá, gente, é muito simples, né? Minha família é muito humilde, é muito simples E foi só um bolinho, sabe? A gente só assou uma carninha lá Um refrigerante, uma cervejinha E o bolinho pro meu pai só Foi só coisa simples, só tinha gente da família Só tinha família lá, neto, bisneto E os filhos dele, né? E a gente fez isso pra comemorar, né? Tá fazendo 89 anos, né, gente? Então a gente tem que comemorar Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, não é verdade? E o meu pai, gente Toda a vida ele falou assim pra gente Ele sempre comentou e sempre falou Pra todo mundo e pra nós lá Ele sempre falou, gente Que ele ia chegar até os 90 anos Que os anjos tinham falado pra ele Que ele ia chegar até os 90 E dos 90 ele não iria passar, né? Então a gente fica meio que, né? Dá um... Dá um desespero aqui, né, gente? A gente sabe que Isso vai acontecer com todo mundo, né? Não tô dizendo que vai acontecer com ele Se Deus quiser ele vai passar dos 100 anos Porque o veinho ali é forte Como vocês viram, o bichinho tá forte Mas a gente resolveu fazer, né? Falei, vamos fazer um bolo pra ele Ele não gosta muito de bagunça, sabe? Ele não gosta muito de... É... Conversaiada perto dele Mas ele gosta de ficar na dele Mas nós resolvemos fazer, né? Aquela festinha pra ele Eu não sei como que ficou, gente As imagens eu vou reeditar aqui Vou passar pro notebook agora pra editar Porque tava escuro, tá? Eu peço desculpa pra vocês Se tiver uma imagem ruim, tá? Porque lá é um lugar escuro E tava escuro E como vocês sabem Eu gravo pelo celular, né? Então, a imagem do celular Não é aquelas coisas quando escurece, né? E, pessoal Vocês viram ali Que eu mostrei pra vocês Aquele lugarzinho Aqueles dois cômodos E eu tenho um vídeo aqui no canal Que fala assim Um vídeo onde fala assim Qual foi a minha reação Quando eu descobri que estava grávida de gêmeos Então, pessoal Ali naquele vídeo Eu falo pra vocês Que eu morava em dois cômodos Na casa do meu pai Na verdade, era três Que tinha mais um pedacinho E o banheiro Na casa do meu pai E que chovia mais dentro Do que fora, pessoal Agora vocês viram, né? Vocês viram ali a situação O negócio era triste É lógico que aqueles ternite Que vocês viram ali Faltando Foram tirados agora Mas tinha ternite ali Mas ali era assim, gente Chovia mais dentro Do que fora Quando chovia Era melhor ficar do lado de fora Do que do lado de dentro Porque chovia tudo dentro, né? Mas graças a Deus, né, gente? Vocês que estão aí Me acompanhando Já viu que graças a Deus Eu tenho a minha casinha hoje Graças a Deus Eu não canso de agradecer a Deus Por ter conseguido a minha casa Que é essa daqui Que vocês me vêem nela, né? Então, pessoal Mas é isso daí, gente Eu espero que vocês estejam gostado De ter conhecido um pouquinho Da minha família, né? Como eu disse É todo mundo simples, né? E ter olhado lá E vindo também Um pouquinho do meu passado Onde eu morava antigamente, né? E é isso daí, pessoal Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Mete o dedinho no like aí, tá? Deixa um like maroto pra mim Que vocês sabem que isso me ajuda E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal E ative as notificações E é isso daí, pessoal Um forte abraço pra todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau